Música Olá pessoal! Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo pra vocês Que fazia muito tempo que a gente não gravava E é aquele... Calma aí É aquele que ela não lembra mais o nome É aquele lá que ela vai gravar pra vocês Que mata, beija ou casa Mas antes disso, não esqueçam De clicar no joinha aí Que ajuda muito a gente na divulgação do canal Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber a notificação De quando tiver vídeo novo no canal E seguir a gente nas redes sociais As minhas eu vou deixar aqui A Alison vai deixar ali E vai estar aqui E no box de informação E o Alison também tá com o canal agora Agora não faz tempo, mas agora ele voltou com o canal Então eu vou deixar aqui também pra vocês Se inscreverem lá que tá muito legal O vídeo é assim Como não tem ninguém pra fazer pra gente A gente vai fazer pra cada um Entendeu? Eu vou dar três opções pra ele De pessoas ou coisas ou o que seja Ele vai dizer com quem que ele casa Com quem que ele mata E quem que ele beija Entendeu? Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Tá vendo? Mais ou menos assim Tá bom? Então vamos começar Eu faço uma E tu faz outra Então Vou começar com o primeiro Vai começar com o primeiro Tá É realmente Idiota Viu? Viu? Scarlett Johansson, Jennifer Aniston e Cameron Diaz E a Cameron Diaz é a mulher Ai, você faz que não sabe, né? Não, não Eu mato Cameron Diaz Eu dou um beijo na Scarlett Johansson e eu caso com a Jennifer Aniston Sério? Porque a Cameron não tem nada demais Scarlett é muito mulherão assim Daí todo mundo fica Não, não serve pra casar Aí tem que ser a mais certinha Parece ser a mais certinha assim Não? Tá bom Tá bom? Tá bom? É um bom começo, não é? Vou começar com comida Pizza, cachorro quente E sorvete e doce de lente Desgraçado, cara! O que que eu faço da minha vida? O que? Mata todos daí Tu não pode... Não Eu mato o hambúrguer Não tem hambúrguer? Não, fala hambúrguer O que a gente falou? Pizza, cachorro quente e sorvete e doce de lente Errou! Eu tô sonhando com hambúrguer Eu tô querendo, precisando comer hambúrguer Pode matar o hambúrguer Nem tem hambúrguer Eu mato a pizza Por que tu quer matar a pizza? A pizza é o melhor que tem Não, o melhor pra mim é o cachorro quente Tá, eu mato a pizza Eu beijo o sorvete e o doce de lente E eu caso com o cachorro quente Ah isso, cachorro quente eu sabia que ia botar Eu fiquei em dúvida entre os dois ali Cachorro quente pra minha vida Como a gente gosta muito Quer dizer, eu gosto mais que ele Mas ele gosta de Grey's Anatomy Ah, podia tu botar de Grey's Anatomy Aí eu coloquei personagem do Grey's Anatomy Não é a pessoa... O atriz É a pessoa... A atriz Porque a gente não sabe muito da vida dele Bela Mas é Meredith A Yang e a Izzy Quem tu mata, quem tu beija e quem tu casa Eu mato a Izzy Eu caso com a Yang E eu dou um beijinho na Meredith Porque a Yang é a melhor da série E a Meredith é muita sofrência Mas é legal Porque na verdade é da vida dela É da questão E a Izzy é a sem graça Da coisa chata da série Da série Agora Personagens também de série O Harvey Specter do Suits O Chuck Bass da... Gossip Girl E o Lucas Scott da Hunter Hill Eu caso com o Chuck Bass sem dúvida nenhuma Eu beijo o Lucas Scott e eu mato o Harvey Specter Por mais que ele seja o melhor Mas... Chuck Bass é Chuck Bass Deu casal com o Harvey Casal com o Harvey? Não Eu caso com o Chuck Bass Dono dos Spice e Barster Building Beijinho no ombro Tá Agora é comida Sushi, Hamburger e Paçoca Eu mato o Hamburger Sério? Mato o Hamburger De onde? Tu mato sushi Deu um beijinho no sushi E caso com a Paçoca Paçoca é o delírio desse Se der uma caixa Se der uma caixa de Paçoca ele come em dois dias Dois dias Sério que tu mato o Hamburger? Como assim? Mato o Hamburger Eu mato sushi Hamburger é... Eu mato sushi e Paçoca Agora... Isso que ele nem gostava de sushi tá gente Quem apresentou sushi pra ele fui eu E agora ele gosta mais sushi do que eu E agora é ator Atores assim em geral Entre homens e mulheres Tá bom O Ed... Edmine Que é o do... Sim, do animais É A Tatiana Maslany 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 E o Robert Downjohn Ha! Caso com o Homem de Ferro Sabe? Óbvio! Caso com o Homem de Ferro Beijo a Tatiana Maslany E mato Edmine Porque eu nem... Pfff! Não, espera Eu gosto dele como ator, mas... Sim, mas é ator Não, mas... É questão de ator Caso com o Homem de Ferro Beijo a Orphan Black E... Mato... O último lá dinamarquesa Essa tava... Muito fácil Tá Bruna Gagliassa, Giovanna Antonelli e Obama Não tem que ter uma lógica Não tem que ter uma lógica Se não a minha cabeça confunde Se mudeu Eu caso com Obama Mato a Giovanna Antonelli E dou um beijinho no... No Bruna Gagliassa Acho que é muito sem graça Sem sal, sem... Sério? Eu não O Jamie Tornham? Chris Pratt? O Nathan? Viu? Ele nem sabe quem que ele bota, gente Eu mando o Chris Pratt Eu dou um beijinho no Christian Grey E eu caso com o Nathan Que não dá pra casar com o Christian Grey Só a... Só a Anastasia Pra casar com o Christian Grey Eu não casaria com... Última minha E depois a última do Alice Emilia Clarke Emilia Clarke Jon Snow E Mila Kunis Eu mato a Mila Kunis Mentira! Tu é louco? Tu vai casar com a Danely Dá um beijinho no Joe Snow Dá um beijinho no Joe Snow E casa com a Danely Vai matar a Mila Kunis Aquela deusa maravilhosa Eu vou matar a Mila Kunis Deus do céu Deus no céu E ela na terra Ai 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 E a última minha? A última é a... Olha, não vai saber quem que ele botou de novo? Não, eu sei Só porque eu queria falar o nome dela Mas é... É difícil o nome dela Lady Master A Brooke... A Brooke... A Blair A Brooke... Help me! A Mr. Andrew Hill com Gossip Girl E a Sofia Bush E a Manymore É as melhores 3 coisas da vida que eu gosto É as melhores 3 coisas da vida que eu gosto Um Amor pra Recordar One To You E Gossip Girl Oh my god! Já que eu casei com o Chuck Bezos Eu vou casar com a Blair Eu vou matar... Já que ela tá morta Eu vou matar ela de novo Ok Um Amor pra Recordar Many more Ela matou os dias de novo Ela morreu já Eu vou matar ela Já tá morta já Ela ressuscitou Eu matei ela Que horror E eu... Dou um beijinho na Brooke Que é... É muita sofrência a Brooke Não dá Não dá é muita sofrência Muita sofrência Mas e a coisa não é muita sofrência? A Blair Não... A Manymore Não, mas eu matei ela Eu casei com a Blair Tá, tu tá falando até agora que a Sofia é muita sofrência É muita sofrência Ela apanha Ela... Tá, mas com qual que tu sofre mais? Como a Manymore foi só um filme Foi rapidinho Ela sofre mais... Mas toda vez que tu vê tu sofre mais com ela Eu sofre com ela e depois eu olho todas contra a John pra dar risada Ah, eu fiz isso por uma semana Olhei Um Amor pra Recordar e depois... E chorei Aí depois eu olhei todos contra a John Parto contra eles Então casei com um monte de gente Sou uma trigama... Siga uma... Casemos Matei um monte de gente Casemos com várias gente também Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gostaram? Não me esqueçam de... Para o joinha Para ajudar a notificação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Se inscrevendo Assinar o sininho Assinar o sininho Ativar o sininho aí Para receber as notificações Sempre que a gente postar vídeo novo E agora vai ter vídeo novo Sempre Esperamos ver Quem tiver essa gestão De algum outro vídeo Que queira que a gente faça Que eu faça sem ele É isso Deixa nos comentários Tá bom? Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau